Obito, é você mesmo. Se você sobreviveu, então por que não? Minha sobrevivência não importa agora. Não importa mesmo. Mas, já que insiste, se você quer mesmo saber, foi provavelmente por você ter deixado a Rin. Morrer, eu? Isso vai ser divertido, Obito. Quem é esse cara? Mataram o dia. Você está atrasado. É meu primeiro exercício em muito tempo. Demorou um pouco para me acostumar de novo. Mas agora, eu estou pronto. Achei que estava lutando com a equipe da vovó. Como assim? Eu não entendo. Você é surdo. Eu disse que estou pronto. Impossível. Droga! Droga! Aqui. Isso é seu. Pegue. Nenhum cara morto vai me dizer o que fazer. Eu vou capturar a oito e a nove caudas. Você cuida dos outros dois. Você não vai pegar ninguém. Vamos acabar com você agora. Você late bastante, não é? Vamos ver se sabe morder. O Tsukuyomi infinito é a única maneira de trazer a tentadeira felicidade para toda a humanidade. E para funcionar, eu só preciso da sua vida. Não me parece tão ruim. Afinal, você é um herói, não é mesmo? Cala a boca! Eu não vou cair nessa! É isso aí! Essa sensação me faz lembrar dele. Mas você ainda não pode me tocar. Você não é o Hashirama. Já chega dessa conversa de maluco! Eu não vou perder. Vou proteger todo mundo, custo o que custar! Vê como você é apenas mais um de Uchuriki. Kakashi, recomponha-se! Por que... Você se aliaria a alguém como uma Dara? Por que você não se cala? Você fala demais. Tudo isso é por causa da Rin? Eu sei. Eu quebrei minha promessa com você. Você está certo. Eu sou um lixo. Mas você... É um herói da Aldeia da Folha. Você não precisa cair até o meu nível. A realidade é a seguinte. Não importa em qual lado você esteja. Todo ninja que sobrevive... Sempre vira lixo. Nós somos ótimos exemplos disso, Kakashi. Saiba que ninguém pode escapar... Do ciclo que o lixo desse mundo produz. E é por isso... Que eu irei reconstruí-lo. Naruto? Um clone das sombras? Não dá nem pra dizer o quanto vocês são chatos. Olha só. Eu vou ensinar uma coisinha pra vocês. Eu não sou um lixo. E jamais serei lixo. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar você matar nenhum dos meus amigos. Não vou deixar ninguém matar nenhum dos meus amigos. Desculpe. Naruto. Fui eu que ensinei isso a você. E foi o Obito que me ensinou mais. Estava me esquecendo de novo. Obito. Os ideais que você tinha... Ainda estão aqui. Aqui do meu lado. Só o que eu preciso fazer agora... É proteger o Naruto. Vamos. Kai. Naruto. Nós vamos derrotar o Obito. Pelo bem do futuro. Certo. Certo. Te pegar. Pelo bem do futuro. Francamente. Obito. Se você vai começar a ferir os outros... Então teremos que nos livrar de você. Boa sorte. Eu vou manter distância. Naruto. Tá tudo bem por aí? Matar é forte. Mas o Bi e eu estamos mantendo ele ocupado. Portão do choque. Abrir. Ruive juventude. Irodura. Então. Temos que acabar com o Obito. E ir até lá ajudar. Olha só. Você aprendeu a usar esse Sharingan muito bem. Kaskashi. Kamui. Espada relâmpago. Mas ainda assim. Não passa de um olho emprestado. É só uma questão de tempo. Até perder o brilho. Kamui. Proteger o Naruto vai nos conectar ao futuro. O que significa... Espada relâmpago. Se apenas pudéssemos tirar o Obito da luta por algum tempo... Poderíamos deter a Dez Caldas. Certo. Hora de ir atrás dele. Ok. Mais o quê? Para o inferno. Vamos te mandar. Antes de poder se recuperar. Isso. Fogo! É isso aí! Está terminado? Sim. Esse mundo... chegou ao fim. O quê? Aquilo é... Não me diga... Ele está aqui. A Dez Caldas. Até a próxima. A Dez Caldas. Tchau. Tchau. Obrigado.